Olá, queremos continuar a nossa construção dos conteúdos H5P dentro da nossa sala de aula. No caso, temos aqui a nossa sala de testes. É a partir dela que faremos as inserções de conteúdos. Primeiramente, teremos que editar a configuração da nossa turma. No caso, iremos no botão azul, ativar a edição. Com a edição ativada, temos agora que adicionar o conteúdo. Veja que nós iremos escolher o botão adicionar uma atividade ou recurso naquela aba que for desejada. Ela pode ser inserida em qualquer um dos blocos de atividades da nossa sala. Então, isso dependerá apenas do conteúdo a ser programado pelo professor. Aqui iremos colocar na nossa página inicial da matéria. Então, iremos aqui em adicionar uma atividade ou recurso no nosso rótulo inicial. Ao clicar em adicionar, teremos há várias opções de atividades e recursos que o módulo nos permite colocar. Tentei subir no botão, tarefas, questionários, mas o que nós queremos mesmo são os conteúdos interativos. Veja que existem duas opções, conteúdo interativo e apenas H5P. No caso, temos que escolher conteúdo interativo se a gente for construir algum conteúdo do zero. Este H5P, na verdade, só vai ser utilizado caso queremos importar de uma outra sala para cá. Então, vamos aqui em conteúdo interativo. Vocês devem se lembrar que o H5P possui vários recursos disponíveis. Veja que de primeira aparecem tanto o Interactive Video como o Curse Presentation, que são justamente os mais populares. Como iremos iniciar com o nosso Curse Presentation, iremos escolhê-lo. Mas você pode escolher outras opções também. Basta rolar a página e escolher aquele que mais desejar. Clicando em Curse Presentation, nós teremos que aguardar um pouco para que a página de edição seja carregada. Esse processo pode demorar um pouco a depender da qualidade da conexão e também da velocidade do servidor no momento. Mas não se preocupe, ele vai abrir assim como abriu. A partir de agora, nós iremos iniciar a construção do nosso conteúdo. Mas isso fica para a próxima parte. No caso, vou apenas salvar aqui o nosso modelo, intitulando o nosso conteúdo como Aprendizado Semônio. Aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí